Este é o Sola từ Chia Poxa, o Etermann veio hoje, não? Pô, ele ia trazer minha tablet Calma, daqui a pouco ele chega gente Podem esquecer, pessoal! O Eter já era! A polícia está toda atrás dele Ele não vai aparecer Sacanagem, como eu vou fazer pra ver filme agora? Que saco! Ele ficou de me trazer a caneta de 56 cores. É. E pra comprar software? Vou ter que comprar original? Eu nem sei como é que faz isso. Isso não pode ficar assim, galera. Temos que achar o ET. Temos que achar o ET. A Louis Vuitton que eu aprendi dele era de couro falsificado. Rasgou no primeiro dia. Não, sua bichona louca! Não temos que achá-lo para compactuar com seus crimes. Temos que achá-lo para colocá-lo na cadeia. Ai, Tenente. Eu tô cansado de ser tratado desse jeito. Toma essa, seu Globlit. O quê? Mais dois elfos gigantes? Vocês não são vários para a espada, Tarnon. O que foi isso? Quem está aí? Identifique-se já. Hello? Hello? E.T. Minha casa. Telefone. Pobrezinho. Deve estar com frio. Vamos. Vou te levar lá para dentro e dar alguma coisa para você comer. E.T. X-salada. Pronto. Você deve estar faminto. E.T. Maionese. Aqui. Como é que você veio parar aqui? Sua nave quebrou? Nave quebrou. E.T. sentir saudade de casa. Eu vou ajudar você a voltar para o seu lar. Eu prometo. Refri. E.T. quer refri. Sujou. Sujou. Rápido. Se esconde. Boa noite. Ah. Boa noite. Recebemos uma denúncia da vizinhança de que um perigoso E.T. contrabandista está aqui na sua casa. Aqui? Nossa. Mas é claro que não. Imagine. Que perigoso. Ah. Eu preciso averiguar. Mas. Mas. É. Você tem o mandado? Tenho sim. Está aqui na minha cueca. Quer ver? Vasculhei a casa toda em nada. Faltou esse armário aqui. Aí não. Nada aqui. Bom. Se vir algo estranho, garoto, comunique à polícia imediatamente, ok? Deixa comigo. Essa foi por pouco. Vamos dormir agora. Agora, amanhã cedo, vamos dar um jeito de te levar de volta pra casa. E.T. minha casa. Aí. Preciso dar o fora daqui, meu irmão. Mas não sem levar algumas lembrancinhas. Vou levar esse aqui. Esse aqui também. Acho que vou ter que fazer duas viagens, irmão. Ei. O que você está fazendo? E.T. Minha casa. Telefone. Uau! Você pegou meus eletrônicos pra fazer um telecomunicador pra contactar seu planeta? E.T. Saudade de casa. Não precisa disso. Pode usar meus celular. Só não demora muito, hein? Aí, aí. A coisa aqui ficou preta, morô? Tô precisando daquela grana pra vazar daqui, irmão. Dois dias? Não vai dar, irmão. A polícia tá na minha cola. Aí vai ficar ruim pra mim. Aí, aí. Preciso desligar. Preciso desligar. Conseguiu o contato? E.T. não conseguir. E.T. tentar novamente. Fica à vontade. Nossa. E o que é que você tá vestindo, meu amor? Estou com uma lingerie comestível e toda molhadinha. Nossa. Assim eu fico louco. Ei! Se esconde que tem alguém lá na porta. Aí, atende lá, ô imbecil, que eu tô no telefone. Hã? É.T. Porta. Conrado, a gente sabe que o E.T. tá aí. E a polícia também tá sabendo. A gente precisa salvar ele. Hã? Se a polícia pegar ele, nunca mais a gente vai comprar produto sem nota. Mas quem foi que contou pra polícia? Olha, tenente, não é querendo cagotar ninguém, hein? Mas o E.T. tá na casa do Conrado. Bom trabalho, filho. Bom, você pode escolher esta adega aclimatizada ou esta sanduicheira. Vamos logo antes que a polícia chegue. Ai, ali está ele, chefe. Parados aí, seus delinquentes acasalhadores de E.T. Vamos, pessoal. Uou! Uou! Isso foi demais! O que é aquilo? É a família dele. Adeus. Em breve voltarei com mais novidades, morô? Traz uns esteróides. Traz alguma coisa pra beck. Tchau, E.T. Até breve. Adeus, E.T. Eu nunca mais vou te esquecer. Você será sempre meu B.F.E. My best friend ever. Tchau, E.T. Seja muito feliz. Que comovente. Ai, ele é tão bonitinho. Sabe, esse episódio me lembrou aquele filme. Alien, o oitavo passageiro. E você, ter de preso. Eu? Você mesmo. Ficou dando abrigo para um contrabandista intergaláctico. Vai apodrecer na cadeia. Mas... Vamos! Olha, moça, eu vou falar mais uma vez. Não fui eu que fez essa ligação pra Saturno. Foi o contrabandista intergaláctico. Sinto muito, senhor. O valor da sua fatura é de 12 bilhões e 426 mil e vencem hoje. Mas eu não liguei pra Saturno. Se o valor da fatura não for pago hoje, nós vamos estar comendo a sua bunda, senhor. O quê? Vou estar transferindo para o setor de começão de bunda. Aguarde na linha para avaliar o meu atendimento. Obrigado. E aí E aí Obrigado.